E em 10 anos, quase 60 mil acidentes foram causados por problemas mecânicos nos veículos. 1.300 foram com mortes, segundo estatísticas da Polícia Rodoviária Federal. E com a chegada de fim de ano, muita gente costuma viajar de carro. Por isso, antes é importante garantir a revisão do veículo. O Carlos é vendedor em Araçatuba e já está acostumado a cuidar do carro com atenção. O trabalho dele exige muitas viagens, por isso, a segurança na hora de pegar a estrada é fundamental. Agora eu estou saindo numa viagem de serviço, compromisso que eu tenho com a empresa que eu represento. Vai ter uma reunião amanhã. Então é uma viagem 800 quilômetros para ir e 800 para voltar. Então é um curto espaço de tempo, né? Então é bem corrido. Então o carro tem que estar em perfeitas condições. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, em um período de 10 anos, mais de 59 mil acidentes foram causados nas rodovias por problemas mecânicos do veículo, sendo 1.300 deles com vítimas fatais. O pátio dessa oficina está cheio e os mecânicos têm de correr contra o tempo para liberar os veículos dos clientes que vão viajar neste fim de ano. Entre os itens que necessitam de mais cautela está o sistema de freios. Sempre tem que estar atento, vamos supor, na parte de freios, né? Que é um item importante. A parte da suspensão, que aí vai interferir na parte do desgate de pneus, né? São itens de mais segurança, né? Isso que seria o mais importante. A parte de correia dentada também, em alguns carros, tem que ser analisada, né? Porque se quebrar, ela te deixa na mão, do nada. O ideal para quem quer viajar em segurança é não deixar a manutenção para a última hora. Eu recomendo até para os clientes, assim, uns 10 dias antes de você sair para a viagem, né? Por quê? Mexe no carro, aí você anda um período na cidade para sentir o carro. Ah, tem um barulhinho. Porque sempre que você mexe, pode aparecer algum barulhinho extra ali. E aí você tem tempo para a gente voltar na oficina, a gente dar uma analisada, né? Então esse seria o ideal.